Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E o nosso tema agora é... Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Gratidão por vocês fazerem parte do nosso canal. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Mentaliza a pessoa, traga energia dessa pessoa pra cá, por favor. E vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, e especialidade na área amorosa, tá? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Mentaliza aí, esse ser humano. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traga energia dessa pessoa pra cá, hein? Mentaliza aí. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, hein? Vamos lá, pessoal. Opção 1 e opção 2 é a tiragem pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Deixar os olhos da coruja aparecendo. Opção 3 e opção 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Bem equilibrado, né? Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais se identificar deu uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Pra quem escolheu o baralhinho marrom, opção 1 pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí. Vamos ver. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pessoal, pra quem escolheu aqui a opção número 1 se essa pessoa pensou em você no dia de hoje pensou bastante. Você não sai da mente dessa pessoa essa pessoa fica até confusa, tá? Essa pessoa tá entre você e uma outra pessoa, tá bom? Ou você é casada ou casado ou essa pessoa que é casada ou é o casado. Pra Mauri aqui é um triângulo amoroso, tá? Essa pessoa pensa em você vigia você deseja estar com você você é uma coisa oculta na vida dessa pessoa e essa pessoa tem muito desejo tem saudade de você tem amor tem vontade de estar juntos, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem muito medo de te perder e tem muito sentimento por você ela pensou em te encontrar, tá? Pensou em acabar com esse distanciamento pra algumas pessoas houve um corte aí só que essa pessoa hoje ela pensou em você que a energia é de voltar a ter alguma coisa com você voltar a se aproximar de você e ela vê ela sente que ela vai ter sorte, êxito porque ela sabe que você não consegue esquecer essa pessoa e essa pessoa vai vir te procurar, tá? Tá na hora dessa pessoa te procurar já, não demora bastante isso não vai ser uma coisa mais rápida pra quem não é triângulo essa pessoa está confusa com o que sente em relação a você se te procura, não te procura e ela vai te procurar de novo porque ela acredita que essa relação não acabou, tá? Essa pessoa tem sentimento por você só que é uma pessoa que oculta sentimento de você e ela esconde alguma coisa de você também aí pra quem escolheu a opção número 1 essa foi a tiragem esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva consultas particulares o WhatsApp é o 2199-703-7548 fazemos ou desfazemos qualquer magia qualquer feitiço especialidade na área amorosa tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? gente, opção número 2 pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa vamos ver aqui se ela pensou em você no dia de hoje canal Enigma do Oriente se ela pensou em você no dia de hoje como ela pensou, né? aqui é bem completinho canal Enigma do Oriente é o canal da coruja vamos ver aqui então pessoal pra você que escolheu a opção número 2 se a pessoa pensou em você sim, claro que pensou pensou em você com segurança com estabilidade com vontade de de se reaproximar com uma vontade de ter êxito com você tem muito desejo aqui se a pessoa quer te surpreender ela quer te mandar uma mensagem ela quer ela já planeja vir até você te fazer uma oferta de um relacionamento, tá? o desejo dessa pessoa aqui é te ofertar uma estabilidade é te fazer um pedido de um compromisso por quê? a verdade vem à luz essa pessoa hoje tá com mais clareza do que ela quer e uma das coisas que ela quer é finalizar esse término ela quer se reaproximar ela quer trazer uma estabilidade ela quer trazer pra você alegrias quer ter sucesso ao seu lado é uma pessoa que ela quer celebrar com você é uma pessoa orgulhosa porém essa pessoa aqui, ó retorna para os seus caminhos aí que a maioria das pessoas aqui estão separados ou separadas, né? não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área humorosa canal Enigma do Oriente temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta é migração de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta opção 3 o baralhinho azul claro pra quem nunca teve nada com essa pessoa vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje a pessoa que você está conhecendo a pessoa que você está conversando será? vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje mentaliza essa pessoa por favor traga energia dessa pessoa pra cá pra você que perguntou se essa pessoa pensou em você no dia de hoje gente essa pessoa pensa muito em você é uma pessoa que ela realmente quando pensa em você ela pensa em uma mudança ela pensa em 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 viajar pra te ver ela pensa em te encontrar de alguma forma pra essa pessoa te encontrar ela vai fazer algum tipo de viagem essa pessoa já te deseja a pessoa te observa procura saber de você procura buscar mais conhecimento sobre você você já está plantando aí um sentimento nessa pessoa ela já vê com bons olhos tá esse a possibilidade desse relacionamento acontecer é uma pessoa é uma pessoa que ela já tá com a visão mais criativa uma pessoa que tá com mais como posso falar ela tá com bons olhos pra esse relacionamento se vier a acontecer essa pessoa essa pessoa é uma pessoa que ela já está buscando um sucesso com você ela já pensa em ter um início com você em te dar uma oportunidade por quê? essa amizade está virando amor de vez em quando ela já se pega pensando em você e você tá muito presente na mente dessa pessoa tá ou seja pra você que nunca teve nada com essa pessoa do nada às vezes essa pessoa pensa em você só que ela te esconde alguma coisa ainda tá ela não foi totalmente sincera com você algum segredinho ela tem e logo logo ela vai se abrir com você ou você vai descobrir não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 fazemos fazemos trabalhos feitiços e especialidades na área amorosa deixa seu comentário no vídeo aí ó fala o que você acha do nosso canal opção número 4 pra quem está solteiro nunca teve nada com essa pessoa era uma amizade vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje é uma pessoa que você está conhecendo vamos ver aí se essa pessoa pensou em você no dia de hoje canal enigma do oriente mentaliza aí vamos ver vamos lá pessoal pra você que escolheu a opção número 4 você que é solteiro ou solteira se a pessoa pensou em você no dia de hoje sim algumas pessoas já tiveram encontro com essa pessoa se a pessoa deseja te encontrar novamente tá é uma pessoa que quer realmente uma mudança na vida dela e essa amizade pode virar amor sim e ter uma estrutura uma base ou já é uma base já tem uma estabilidade essa amizade de vocês e ela pensou em algum corte que vocês tiveram alguma coisa que aconteceu que vocês pararam de se falar vocês se afastaram mas essa pessoa volta pra sua vida porque já existe sentimentos entre vocês aí tá ou seja essa pessoa pensou em você com a energia de se reaproximar tá bom canal Enigma do Oriente gratidão eu sou Igor Silva gostou deixa o seu like se inscreva no canal gratidão